É hora do noticiário esportivo, alô Vitor, a dengue informa, sai Felipe Bebiano, entra Vitor, Vitor tá, Vitor? Vitor Love, Vitor Love Ventilator, ele que tá me comandando aqui agora, seja bem-vindo mais uma vez garoto. Olha, tá com essa bola aqui, mas vamos falar de vôlei tá? É, dupla de patinga faz história no vôlei de praia e garante vaga no Brasileiro de Seleções, uma conquista inédita para o esporte patinguense. É o Marcos Lessa que tem informações pra gente, vem pra cá pra eu chamar o Marcos aqui, que eu quero, coloca o Marcos lá, que o Marcos vai contar desse caso pra gente, da conquista inédita, que eu aproveito pra saber se esse moço também joga vôlei. O senhor joga vôlei também, Marcos? Olha só, não, não joga vôlei não, mas olha, eu vou te contar, é um orgulho, né, para todos aqui de patinga, para o esporte patinguense, porque é um fato inédito, viu Nico? Essa dupla de atletas aqui de patinga, o Gabriel e Rafael, eles conquistaram medalha de prata no Circuito Mineiro de Vôlei de Praia, categoria sub-19. A competição consagrou a dupla de atletas como a segunda melhor de Minas Gerais e com isso a dupla vai representar o Estado no Campeonato Brasileiro de Seleções, que vai acontecer no período de 8 a 12 de dezembro em Saquarema, na região dos Lagos, do Rio de Janeiro. E claro, né, para o técnico da dupla de atletas, o Daniel Cristiano, é um orgulho imenso. Ele disse que é a primeira vez que uma dupla, né, de jovens atletas da categoria sub-19 vai representar o Estado e ocupam aí a posição no ranking estadual. Um orgulho, né, como eu posso frisar aqui novamente para todos aqui da região do Vale do Aço, né, de Ipatinga e que a dupla agora, né, traga novos títulos e quem sabe o título nesse Campeonato Brasileiro de Seleções, né, que vai acontecer lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Por que não? A dupla, né, tem desenvolvido um papel aí muito exemplar, né, digamos assim, no vôlei de praia e agora a gente fica aguardando aí a expectativa para que traga o título agora nesse Campeonato Brasileiro. Parabéns à dupla de atletas e também aí para o técnico Daniel Cristiano. Nico, eu volto contigo. Beijo no coração do técnico Daniel, da dupla Gustavo, né, e Rafael. E aí, ô Marcos, fica provado aqui, tá vendo você de casa, que não há nada impossível. Quem imaginaria uma dupla do Vale do Aço? É medalha de prata no vôlei de praia. Nem tem praia, e tem praia no Vale do Aço, ô Marcos? Nem lagoa, viu, nem lagoa, nem nada. Apenas Rio e Cachoeira, mas não tem não. Pois é, e Minas Gerais está reivindicando um pedaço da Bahia para dizer que nós temos mar. Mas aqui nós não temos praia. Mas tem a dupla, que foi medalha de prata, honrando o Vale do Aço. Beijo no coração deles. Quando tiver oportunidade, traga eles ao vivasso aí na lente de Rodney Ferreira e com esse microfone potente, garoto. Eu vou montar uma dupla pra concorrer com eles. Vamos representar aqui, Gabigol e Felipe Bebiano. Dois pesos... Hã? Você vai ver o Gabigol na rede e ninguém segura não, fi. E o Bebiano levantando, hã? E o Bebiano levantando, hã? Ah, eu quero ver isso. Não tenho a escola?